Canção do exílio, Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá A canção do exílio de Gonçalves Dias declamada pela estudante Isabelle do Pilar Zirurt do quinto ano da escola Jardim Primavera marcou a solenidade cívica da Semana da Pátria nesta terça-feira na sede do terceiro BPM em Pato Branco Militares e estudantes da rede municipal de ensino participaram do momento cívico 90 crianças vieram aqui da escola prestigiar esse evento ver como é a formatura diária dos policiais militares pois o hasteamento da bandeira é feito todo dia nos quartéis da polícia militar e com isso eles puderam estar presente inclusive fazer leitura de poemas para que os policiais pudessem ver a dedicação deles como estudantes mas esse momento de civismo é importante para as crianças para enaltecer neles o sentimento pelo nosso país pelo civismo ao nosso país a solenidade de amanhã será às 8 horas no quartel do corpo de bombeiros e no feriado nacional de 7 de setembro o desfile começará pontualmente às 8h30 lembra a secretária de educação de Pato Branco Jussara Ritzman 8h30 esperamos todos lá na praça para prestigiar as crianças e para que elas tenham esse momento de civismo junto conosco e as demais entidades parceiras que estão aí e vão participar esse ano com certeza nós teremos um bom tempo para que o desfile ocorra e esse ano vai ter um número muito grande de entidades e também de pessoas participando isso, a gente vai ter mais ou menos uns 4 mil participantes entre as nossas escolas, as demais entidades que se inscreveram vai ser um bonito desfile para homenagear a nossa pátria e também o aniversário de 70 anos do município de Pato Branco Pato Branco